best buy best buy pô quanto foi o PC mano foi um cai um cai 400 doll tudo tipo teclado monitor foi isso aí não foi dizer com em 500 na real nós comprou mais coisa aí Deus põe quem deu 1.500 e paizão PC zão zerado 1.500 doll né precisa um bom mesmo monitor webcam luzinha teclado aqui mano porque só tem uma opção é a internet que tá trouxe eu marquei abri o live de madrugada abrimos vocês percebeu não clicou aquela hora para testar e levar o peixe para a gente pede 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 o rapaz o Arthur tá perguntando se eu consigo levar o PC para o Brasil conseguiu consigo mas eu vou deixar ele aqui bota-fé porque toda vez que eu vier para cá o PC já vai estar no jeitinho para streamar e o PC lá de casa é bom mano eu não comprei esse PC para levar a bota-fé é para deixar aqui mesmo Marquinhos que tá fazendo os estates vivendo trabalhando conhecendo o desica conhecer a família dele vamos conhecer gringo gringa vai nos parque vamos meter o louco quer ir numa balada gringa e fazer live de lá meteu o Johnny mano as brincadeira vai fazer uma brincadeira é isso deixou de ângulo o cara porque que ele digitou IGT ou seria RAIGT que ele queria dizer faltou um R né faltou um R ali a é gíria ó ó para a gente vai para uma gíria nova então fala dele que de meu aniversário foi dia 28 se você poder lançar a boa hoje eu agradeço feliz aniversário atrasado aí meu lindo e valeu pelo recebe de dois meses viu receba a Rosinha Internacional mano greivão né galera o Ramos olha o time dos caras não tem Ramos essa cariça é uma coisa para levantar eles aí por que para levantar tem aço lá eu sou todos falas ué o bagulho para levantar eu vou fazer um greivão mesmo porque greivão é mais mais suave de jogar porque eu tô me adaptando mano Marquinhos qual o cheiro dos Estados Unidos Galinho primeira coisa que eu falei para o DZ quando eu cheguei na casa dele que tava me lembrando a roça no Araguaia eu tava sentindo cheiro de mato terra e tipo beirada de rir então e era muito bom cheiro muito bom saca e show bagulho aqui não tá não tá cortando ali não hein vou ter que ficar pulando a de aqui no YouTube vamos Nelson tem que lançar o Spotify boa tarde boa tarde galera roça parecendo uma roça mesmo bota fé e muito bom velho a foto ainda tem cheiro de molhado tem mesmo você já veio aqui Júlia vou dizer que você tem um cheirinho sabia mano cheirinho de que você tem um cheirinho é seu cheirinho mano pode ser o quarto a seu quarto e seu cheirinho velho mano é seu cheirinho tá ligado não é gostoso e nem fedido é seu cheirinho velho bota fé boa boa tarde Marquinhos não sei sei capa Pride de estadunidense Deloto foi bravo mano na hora que você vai zular para comprar os bagulho já fui insta cagada e deu uma cagada boa e Deloto valeu pelo resub viu deixa eu ver se tá certo barato ou vê se os stories do insta lá saiu certo galera eu não consegui ouvir ele aqui e viva para mim aí desica falei para falar o que que foi e vai o certinho você tomou banho cagou depois tomei não caguei depois eu tomei banho porque acha que você tomado banho e depois cagado uai que que tem aí valeu dos game obrigado pelo sub aí também viu meu lindo você fica com o sujo né o cara tá perguntando aí com quem que o desica trabalha nos Estados Unidos ele trabalha comigo fio Edmar brigadão pelo sub também papai mano tá estranho galera eu vou fedar pode apostar na derrota viu pode apostar na derrota mano e calmo calmo tô eu tô falando eu vou fedar por cem por cento a minha câmera já tá presa mano pera aí E aí o Y não funciona é desica trabalha lá o galinho de prestigiando olha o ping o ping oscilou mano puta E aí eu acho que o bagulho que eu posso fazer também é travar o FPS aqui mano para mim vira gajota Marquinhos me dá um parábis bem especial aí Parabéns mano pera aí deixa eu ver seu nick e smoking mano obrigado pelos 18 meses e parabéns aniversário viu dog travei no 144 galera é isso aqui mesmo travei nesse aqui mano alguém vai me dar lixo aqui será tô indo aí mano se o cara ficar de gracinha folgado aqui ó só perder tempo matou fé sai 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 ele ganha obrigado mano valeu mister valeu pelo resumbo aí também dog mano já vai fedar os cara não desica pelo amor de Deus aí ó o leg ó o leg ó o ping o seu oscilou ou não a live trava quando acontece isso galera esse tá sendo nosso medo tá ligado de a live travar misericórdia não live lisa não eu tô suave se largar só eu tá suave se for só eu a vizinha é então nós quer testar essa primeira live aqui porque qualquer coisa eu estima no PC do desica porque lá no oscila net tá ligado aí ele vem para cá mano sentando nessa cadeirinha chernos que eu tô aqui você vai ver a cadeirinha você não vai dar um pobrema nas costas eu já usei quando eu lavei a minha tá ligado né mas você ficou ruim como é que ficou depois ficou suave eu achei até ficou melhor porque eu ficava retinho aí é ela deixa um pouco retinho mesmo fala Atsu bom ou nada fião pera aí beleza vou gancar cedo viu aí eu não consigo te ver direito aí pera aí aqui F3 toma show tá passando férias aí mano não é férias férias né não vai trabalhar mas tamo aqui tamo aqui é para trabalhar mesmo olá laguei cair legal hein mano eu vou gancar cedo aí desica deixa eu ver se eu vou ver se tem um impacto do jogo deu uma travada legal mano tô aí nem tenta pegar nível 3 você tem que pegar 3 pelo menos vai tô nele hein tô nele tô nele vamos ver se ele cai nessa se acertar a bilunga nele ele morre hein dog e dá um flash para sair vivo linda garoto jogou em flash foi adulto mano vou te ajudar a puxar o índice folgado perdi a capa não perdeu né vem dançar forró pera aí ó ele tá dando tp em mano caramba é um iaço de tp e smite que carnice é essa você vai morrer fi segundo dois dois você mata você mata ele pegou o gato ele mano tá caralho mano esse é a suínza embaçada hein mano valeu ver táxi obrigado pelos 19 mano é o iaço americano mano vocês viu velho se devolveu aquele bote escola pegar um guerre só e 3 e 30 né 3 e 30 fala do grey vão americano hein galera Que ano em Maquinhos? Terminei o namoro Quase entrei em depressão Me recuperei, coloquei o chape Mas ainda vou levando as trancos de Barrancos Que venha 2023 Boa, mano Em 2023 pode melhorar, Pedrinho Ou piorar, mas não tem problema Quanto piora, nós aprende, é isso Já pega a rosa americana e valeu pelos 20 meses E o dog? O áudio do jogo tá diferente, Marquinhos Mas diferente como, Galinha? Porque tá em inglês? Ou tá ruim o som? O que você manda? O bot tá o que? 10 centavos? Parece que tá saindo da caixinha de som Ó, falaram que tá ruim aqui, hein, Desica Será que é por causa do voice meter, mano? Pensa mais tendo que adaptar o voice meter Aqui, galera, no PC, mano Deu mó trabalho O fone tava cheando também Tava um barulho estranho, velho Valeu, grande Pedrão Valeu pelo sub, meu lindo Tá show aqui, vamos nessa Bom, mano, tipo assim Tá dando pra vocês terem uma experiência, galera Dá pra vocês me ver Dá pra vocês falar comigo Dá pra jogar um LOLzinho no NA Fazendo MD10 aqui com o Desica Só pra sentir o movimento Mas o meu intuito maior aqui, mano Vai ser nós fazer as lives na rua, mano É pegar a mochilinha que tá ali, inclusive Não vou conseguir mostrar agora Ligar a cana Nós sair visitando os parques Conversando com as gringas Com os gringos E meter o louco Isso é o meu foco principal É o que eu quero fazer Eu tô abrindo essa live aqui Só pra poder conversar E pra vocês entenderem O que que tá acontecendo Onde que eu tô, saca? Levando em consideração As dificuldades tá de boa Então bora Vai no bordel O que que é bordel mesmo? Levando em consideração Tudo que tá dando errado Tá tranquilo É De certo Do resto É isso mesmo Ó, o pingão oscilou Cabuloso Mas se a live não cair Tá de boa Onde você tá? Tô na casa do Desica Galera, em Flórida Orlando Okoi Que é o nome do Por que que é três nomes, hein, Desica? Ó, eu tô em Flórida Orlando e Okoi O Okoi é o setor? O bairro? Não, mano Orlando é A gente tá perto de Orlando Ah, tá Então não é Orlando Orlando Só passando para desejar um ótimo domingo Para ti e para o chat Valeu, Blade Pro cê também, viu? Amor, paz, esperança Dinheiro Fama Poder Vim e sexo Em vós as vidas Tama Beijo Ixi, esse aqui é o gank motivacional Mano, eu tô fiz o item errado, né Era pra tá fazendo tia mate Blade, valeu pelos três meses E o dog? Rodrigo Albuquerque Valeu pelo sub também, meu lindo Cê morreu ainda, Desico? Não, não, dei B, mano Os caras aqui estão muito folgados Tô indo aí Esse cara é folgado mesmo Que isso, galera Olha o Blade Dando cinco subs Americano do nada Só pra nós ficar ligado, mano Blade, obrigado pelos cinco subs Nossa, eu vou morrer aqui, Desica Que isso, véi? Que isso? Tá tudo bugado Ajuda aqui Eu saí vivo? Será? É isso, é isso Mano, cês viu que estranho? Vamos matar ele Vamos matar ele Ai, um alto ataque É com você, dog É com você Boa Pô, cês viu que bugou, galera? Eu tô doidão O que aconteceu? Sei lá, mano Saiu tudo pra um lado, pro outro Sei lá, mano Não sei Bugou Bugou, bugou o bagulho O cara chamou nós de palhaço, mano Clown é palhaço? Deixa ele então, mano Demorou então, dog Mandar um demorou então Cara folgado, hein, mano Até o FPS caiu Dá nada, dá nada Vambora É só pra sentir o movimento E se pá que é stream Vai ter que ser daí mesmo Viu, Desiga Vai, vai, vai Caso fique assim Tipo, é na mesma distância Tá ligado? O Wi-Fi Mas é o Mas será que o seu quarto Não pega lá embaixo certinho? Às vezes é isso, mano É o adaptador O adaptador é melhor Galera, nunca vi isso, mano Os caras estão nos Estados Unidos Só dá pra ter uma internet Aqui é um provedor só Se você for tentar comprar duas Na sua casa Os caras não deixam Porque falam que você já tem Não tô entendendo Valeu, Maionese Obrigado e valeu pelos 12 meses também Eu vou fazer um negócio aqui, mano Eu vou pausar a live Do notebookzinho Que eu tô vendo E vou deixar só o chat Tá ligado? Aqui, ó Só tô vendo o chat Bora Porque chamou ele de cachorro Ele não vai entender é nada E eu aperto o Z Eu não consigo ver o chat O que eu aperto é Enter, né? Tarde, Marquinhos Tarde, galera Todo mundo na região Na mesma NED A MP deve ser 300 DOL Quanto que é a NED aqui, DZ? Que eu não faço a mínima ideia, velho Mas deve ser caro 100 DOL 100 DOL? É E quantos mega que pega? 1 GB Ô, louco Hatch, obrigado pelo sub, viu, meu lindo? Tipo, chegar 1 GB no PC Tem que ser com o cabo, tá ligado? Entendi É, mano Ou é isso que nós Ah, vamos comprar esse bagulho Na Amazon lá também já, mano O cabo azul, velho Você bota a fé que o cabo azul já resolve tudinho, mano Da NET Se botar pra ir direto E, mano, num... Pega um de 20 metros, acho Sei lá Não, 20 metros é muito também Acho que 10 metros faz Salve, soldado Veigar Obrigadão pelo resub, viu, meu lindo? Deixa eu botar a cara aqui de bandido E as foi, bota Eu vou startar isso aqui então, viu Como que é o nome do cabo? É Ethernet, né? Vou comprar aqui agora Acho que é esse mesmo, né? Ele é um azulzinho, mano Alguém sabe o nome certinho, galera? Você tá com a Wi-Fi, Kenzie? Tamo com a Wi-Fi, né? Um abraço aí, Marquinhos Um abraço, senhor Obrigado, meu lindo Valeu e obrigado pelo resubro com nós aí também, viu RJ45, Farlaro Por que RJ... Peraí, é isso mesmo o nome dele, velho? É mesmo? RJ? Mano, é o Yasu Top já Esse moleque é ponta a ponta, hein, mano Caralho, esse One é brabo, tá? Esse One é quentola Toma Aí, ó Fica aí até que dia, Krang Vou ficar até dia 20 de dezembro, mano Até 20 de dezembro E valeu pelo resubro de dois meses com nós, viu Oh, parece que é esse nome mesmo aí, viu Desic, ó RJCat6 Tá aquela aí, Marquinhos É a primeira partida, Tião RJCat6 Mano, o Yasu sabe que eu tô streamando? Ah, não, ele falou T-Steam, né? Tinha um carinha, galera, trampando lá no bagulho do aeroporto internacional De Brasília que assistia a live, mano O Maninho ficou de cara Era brabo demais ele, velho E tinha o Maninho indo pra Miami também que assistia a stream Essa eu achei massa O Graves Americano Na solo que o americano Fala dele, viu Infelizmente, Eni, estou conseguindo te acompanhar MT, mas sou teu fã lindo Me ajudou MT, a Greco Te ajudar TBM Rainha dos sete reinos, mano Já pega uma rosa americana aí, viu Que hoje eu tô assim E valeu pelos dois meses E, mano, perguntaram do jogo do Brasil ali, galera Chegou a informação agorinha Do Desic, a mãe dele também dando ideia Pra nós assistir o jogo do Brasil Num restaurante brasileiro E eu quero fazer a live de lá Tá ligado Randandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandand Se o bagulho tiver tudo certinho, a bag, nós vai testar daqui a pouquinho, velho. Será que dá pra nós ir agilizando ela no meio da fila, Desico? Ou é demais? Ah, a bag você tem que ficar suave que já tá de boa, velho. Certeza, mas e o bagulho das câmeras, pá? É, então, essa prática que eu falava. Tipo, você não consegue logar a sua Twitch lá, por exemplo. Caralho, que dano que eu dei, velho. Caralho, velho. Esse grevis americano dá mais dano? Calma aí que eu já agradeço o sub, rapaziada. Comprei o cabo aqui, chegou hoje. Salve for you, my buddy. Pera aí que eu já vou ver quem foi. Mano, a gente usa o cabo só quando estiver streamando mesmo, tá ligado? Pra não ficar no meio da casa. Esse, esse... É, o cabo é, mano. O cabo é, isso mesmo. O cabo vai ficar certinho, você vai ver. Deixa eu dar um alt-tab aqui, galera. Mano, valeu, Green Reaper. Valeu pelo sub com o noizinho, seja bem-vindo. Zep, thank you for the one eight mouths in my channel, ok, buddy? Só pra já testar o inglês. Vai ter IRL hoje, Marquinhos? Vai, mano. Ó, qual que é meu plano? Vou falar pra vocês meu plano, galera. Agora aqui é meio-dia e vinte e cinco, certo? Então aí no Brasil são quatorze horas. Eu quero streamar aí até as dezoito horas no Brasil, aqui no Lozinha. Aí nós tem que almoçar. Não sei nem que hora que nós vamos almoçar e fazer mais quatro horas na mochila IRL. Nós indo lá na Disney. Aonde, Desica? Tem o nome do bagulho aí? Disney Springs. Disney Springs, mano. Mas o que que tem nessa Disney Springs pra galera fragar? Ah, tem uns lugares bonitinhos lá. Fala, Marquinhos. Esses dias meu amigo foi me jato e quase foi preso. Policial foi tirar satisfação com ela. Mas ela e ele sabia que ele podia guardar mendigo assim. Foi forehead esse seu comentário aí, paizão? Ixi, tomei uma paulada aqui. Valeu, Cusa. Valeu pelos três meses, fião. Ainda bem que você cobrou, mano. Peraí, deixa eu ver se eu tenho meu item. Deu pra entender meu plano, galera? Comuniquei meu plano. Seria esse o meu plano. Lagou, legal? Lagou. Mas nós já comprou um cabanito, tá suave. A primeira live é só pra testar. Boa tarde, Marquinhos. Boa tarde, paizão. Valeu, Jubileison. Valeu pelo sub aí também, viu, menino? Marquinhos, ontem foi o aniversário de uma amiga minha. O nome dela é Stephanie. Tem como mandar um beijo e arrozinha pra ela? Stephanie. Beijo do tio Kese, beleza? Vixe, arrozinha caiu. É assim mesmo. Meia trabalhado, mas receba, tá? Vê se serviu, paizão. Falaram que o lag foi de FPS, fião. É mesmo, mano? Parece que o FPS tá dando uma... Será que é esse anti-alige ali, mano? Nova rosinha? Essa aqui tá sendo adaptada, mano. Essa cadeira é mó peidona? É, pra eu aguentar como? Peraí, você tá querendo falar que eu tô... Peraí. Essa cadeira não. Fala, Kiri. Pior que eu soltei alto espeidão aqui já, viu, galera? Mas nada a ver também. Peraí que eu tô colando. Vai morar aí agora? Não! Mas tô ficando com vontade, mano. E aí? Mas você é da embaixada, dog? Tem que tomar cuidado, né, mano? Ainda mais que eu falei pro maninho da embaixada lá que eu streamava, mano. Eu tive que passar o nick pra ele, bota a ferra aí. O cabo do monitor já tá a caminho, já, filho. O HDMI, né? Mano, o bagulho aqui é bizarro, viu, galera? Ah, mais um aqui pra entregar os baratos. Só bate nesse carinha que ele tá doidão. Ai, o Rene é útil, velho. Por praia. Pretende ficar há quanto tempo? Até o dia 20, galera. Olha lá a travada que deu. Não tô nem mexendo. Essa aqui foi de ping mesmo, ó. E vinição, valeu pelos sete meses, viu, paizão? Ai, porque ele tá subindo. Chega no mesmo dia, no mesmo dia, mano. O Dezica pediu, era, sei lá, uma hora atrás. Ó, um ardezinho ali. O lolzinho americano parece que tá diferente, mano. Que doideira, né, mano? Se pá que eu tô diferente também, será? Eu tô diferente, galera? O que vocês falam? Ou é o meu marquinho? Eu tô? Eu tô? Tá, tá. Será, mano? Mas, tipo, e agora? Tá lindo? Foi, sim. Pediu o quê? É um cabo HDMI. Claro que tá. Lindeza do papai. Manda de novo aí, Galinho. Eu não vi. O chat subiu já. O bora, Marquinhos. Bora, fião. Gelado, obrigado pelos 22 meses, viu, meu pitch? Valeu pelos subs, galera. Tá calor aí, Kenzie? Mano, aqui é igual temperatura de Goiânia, mano. Tipo, 25, 28, tá ligado? Marquinhos, toma cuidado aí que você não pode falar bom dia. A galera vai entender que você não fala português? Não entendi, mano. A galera não vai entender. Já que não fala... Augustinho, obrigado pelos 13 meses, velho. Ô, eu trolei. Não trolei, Galinho? Eu senti que eu fiz errado, mano. Nossa, toma. Eu li errado, né? Não, deixa... Esse deixa quieto. Opa, esse aço é folgado, velho. Pensa num cara inflamado, velho. Ó, os lagzinhos tá dando, mano. Mas eu tô conseguindo dar auto-ataque. É o que importa. O auto-ataque tá saindo, mano. Brota, brota. Deixa não, deixa não, deixa não. Nice. Mano, o jogo só acabou mesmo, é isso? Que isso, mano? Esse aqui, esse One é bom também, né? Smurf 100%, viu, mano? Esse One joga direitinho aí. E no jogo, Lou, tem algum tempo, então desculpa pela pergunta, Lobo. Mas porque tem um pé de cor de fogo ajudando a farmar? Mano, é novo isso aqui. Carolzinha, bota fé, mano. Mano, a Django agora tem um patch, basicamente. Aí eu estaquei esse Lobinho. Ele fica andando comigo agora. Aí ele vira o novo Smite. É o bagulho novo do Lou, tá ligado? E valeu pelos beats com nós, mano. Ó o Nilson. Salve. Amém, eu creio. Valeu. E aí, Desica? Já estão perguntando do boteco do Kenz, mano. Dá pra fazer um da gringa? Amanhã é no jogo do Brasil, filha. Vai fazer um boteco do Kenz, vem no jogo do Brasil, no boteco do Brasil, aqui em Orlando. E valeu pelo Ressambi, viu? É um boteco, não é? Tipo, um bar que dá pra comer, pedir uns bagulho e beber. Ai, pisei o fone aqui. Obrigado, fio. Sucesso pra você também, valeu pelo Ressambi, viu? Saudade do boteco do Kenz. Olha lá, o Galinho quer participar também, em especial. Ô Galinho, em julho, bora vir pra cá, geral, mano? E aí, chat, bora geral voltar pra Orlando em julho? Já estamos combinando em julho. Essa aqui nem foi ainda, ela já está vendo julho. Vai de chamar o bondão, colar o bondão. Meteu o louco, faz uma brincadeira. O Shura vai vir, viu, Galinho? Em julho, pô. Ô Galinho, o Shura falou. Eu prometo, mano, que até o Jura eu estou com o visto. O Shura botou, o Shura ficou empolgado também lá, Galinho. Vamos dar a gente nesse jogo logo aqui, mano, pra ver se ela consegue terminar a MD10 hoje. É um pouco difícil, mas vamos tentar. Aliás, é difícil não, mano. O jogo acabou com 19 min, dá pra dar, ali. Se for real, eu vou, Marquinhos. Olha lá, tem uns caras animados, mano. Tô falando, e eu sei que tem uns caras animados mesmo, velho. Ó, a cena é essa, né? O que vocês acham da cena, galera? Tá com até uma rosinha de fundo ali. E a próxima Keynes Cup? Mano, esse aí é só ano que vem. Mas o que a gente vai fazer dia 10 agora, bem lembrado até pra falar, é o show de talentos, hein, mano? Tem pelo menos uma pessoa aí pra participar no show de talentos que não vai fazer dia 10? Fala eu. Qualquer talento que for, mano. Cantar, tocar, desenhar. Mano, qualquer coisa que o cara puder fazer...